Na tarde do último sábado, em operação contra crimes violentos em Guaratinguetá, policiais militares da ROCAM prenderam dois indivíduos, um deles procurado por tráfico de drogas em Guaratinguetá. Essa ocorrência foi no bairro do Parque do Sol, no condomínio do CDHU, e os indivíduos foram surpreendidos na prática do tráfico durante a presença policial. Um deles maior de idade e o outro adolescente. Este menor tinha inclusive um mandado de busca e apreensão em seu desfavor. Foi apreendido nesta ocorrência duas mil porções de cocaína, que totalizam pouco mais de 1,2 kg, além de meio quilo de maconha e crack. Foram conduzidos ambos ao plantão policial. Maior de idade permaneceu preso por tráfico. O menor, como havia o mandado, também ficou à disposição da justiça. E no mesmo dia, só que no período da noite, mais dois indivíduos transportando drogas foram presos pelas equipes do BAEP, também em Guaratinguetá. Na ocasião, policiais estavam em patrulhamento e abordaram o veículo Fiat Punto, no bairro Campo do Galvão. Fizeram a vistoria em veicular e encontraram lá 224 pinos de cocaína, 74 porções de crack, 45 de maconha e a quantia em dinheiro de R$ 1.052. Reais. Indivíduos, então, receberam a voz de prisão e também ficaram presos à disposição da justiça. Diego Moreira, para a Rede Metropolitana.